A terça-feira será marcada pela chegada da chuva em grande parte do território gaúcho, apenas no norte e na serra que o tempo se mantém seco. Há aviso de alerta de chuvas fortes, trovoadas e vendavais em toda a faixa da fronteira com o Uruguai e parte da fronteira com a Argentina, até a altura de Itaqui. Já na região central e parte da região metropolitana também vai chover, mas as chances de temporais são menores. Em Porto Alegre fez 21 graus esta manhã e à tarde, antes da chuva, os termômetros vão chegar à marca dos 33 graus. Em Bagel, calor arrefece, mínima de 23 e máxima de 27. E em Santo Ângelo, variação térmica entre 24 e 36 graus. Desde 1990, o Brasil não registra casos de poliomielite. Em virtude disso, em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Atualmente, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, três países são considerados endêmicos, Paquistão, Nigéria e Afeganistão. A gente destaca sempre que a vacina tem comprovação de eficácia. A gente sabe que muitas doenças hoje estão erradicadas em função da maciça campanha de vacinação que foi feita durante vários anos. E a gente, então, sempre pede que os pais levem seus filhos sempre se vacinarem. Hoje a gente tem controle de vacinação via caderneta. Então, os pais, quando forem com seus filhos em algum posto de saúde, em algum posto de vacinação, levem junto, que as vacinadoras vão olhar, vão conferir. Se tiver faltando alguma vacina, enfim, alguma dose que o pai, porventura, não tenha feito, elas fazem. Apesar da imunização ser a única forma de prevenção da doença, há falsa sensação de parte da população que não é mais necessário se imunizar. Em julho desse ano, 312 municípios brasileiros estavam com cobertura vacinal abaixo de 50% para polio. O dado levou o governo federal a intensificar a campanha para imunizar quem tinha de um a menos de cinco anos. A meta estabelecida foi cumprida no fim de setembro. Não é que as doenças estão extintas, elas ainda existem. O que sim existe é uma cobertura vacinal que está imunizado daquela doença. Agora, se você não te vacinar, você corre um sério risco de sim pegar alguma doença contagiosa.